Olá sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia Sagrada e vamos falar sobre a criação de Deus antes de dar início deixe o seu like no vídeo se não é inscrito ainda por aqui inscreva-se já divulgue para os seus amigos e familiares hoje o tema é a beleza da criação divina tudo o que existe na natureza e essa ordem beleza exatidão adaptação e pressupõe um planejamento inteligente observe as maravilhas naturais o colorido e o perfume das flores os pássaros a teia da aranha o brilho dos astros a organização da colmeia o funcionamento do corpo humano entre outros magníficos fenômenos poderia tudo isso ter surgido por mero caso como disse um estudioso do passado este relógio não poderia funcionar sem um relogioeiro essa é a verdade que a Bíblia afirma como veremos no presente estudo 1 como era a terra antes de ser criada Gênesis 1 2 R a terra era sem forma e vazia 2 como foi formado o universo Hebreus 11 3 Salmo 33 6 9 R mediante a palavra de Deus ele falou e tudo se fez ordenou e tudo passou a existir porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo o que neles há a exodo 20 e 11 3 quem participou do ato da criação Gênesis 1 1 2 João 1 1 3 R no princípio criou Deus os céus e a terra o Espírito de Deus pairava sobre as águas todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Colossenses 1 e 16 4. Embora a Bíblia não use a palavra trindade há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade Pai, Filho e Espírito Santo Mateus 28, 19 2 Coríntios 13 e 13 Há, portanto, um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo uma unidade de três pessoas coeternas 4. Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1 R 1º dia, verso 3, 5 Fez a luz e separou o dia da noite e o segundo dia, verso 6, 8 Criou o firmamento e separou as águas terceiro dia, verso 9, 12 Separou a terra dos mares e criou a vegetação quarto dia, verso 13, 19 Formou os grandes astros, o sola, a lua, e as estrelas quinto dia, verso 20, 23 Criou os peixes, animais marinhos e as aves sexto dia, verso 24, 26, 31 Criou os animais, o homem e a mulher sétimo dia, Gênesis 2, 1, 3 Descansou, abençoou e santificou o dia de sábado 5 Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26, 27, 2, 7, 18, 25 R. Homem, criado do pó da terra a mulher, criada da costela de Adão Coroando a obra da criação, Deus fez o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Diferentemente do restante criação, que veio a existência pela palavra de Deus O ser humano foi feito a sua imagem Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida Você é muito especial para Deus 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8, 15 e R. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim 7. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2, 15, 17, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências 1. Deixar o jardim 2. Ficar sujeitos à morte Ficaremos por aqui mais na próxima semana Teremos mais este funcionante estudo da Bíblia Se gostou deste tema inscreva-se já no canal Deixe o seu comentário e o seu gostei E até a próxima